Você vai enfrentar agora o Murtaza Talha, né, cara, no Contender, que vai ser semana que vem, tá na reta final aí da preparação, né, cara? Como é que tá a preparação pra essa luta? Como é que você vê o encaixe técnico entre vocês dois? Pô, a preparação tá a mil, né? Acabei de chegar num treino aqui, já fiz dois treinos hoje, tô bem, graças a Deus, o gás tá em dia, sem lesões sérias, né? Todo atleta de alto nível tem lesões, mas, pô, graças a Deus, tô bem fisicamente, psicologicamente. É um cara duro, né, vem daquele lado da Rússia ali, só que ele representa o Bahrein. Então a gente já sabe qual que é mais ou menos o jogo deles, que é aquele jogo de wrestling ali, jogo colado. Mas é um jogo que encaixa muito bem comigo, porque, pô, também gosto da luta agarrada, então o que ele quer, eu também quero, mas eu acredito que minha trocação vai falar mais alto nessa luta e vou conseguir um nocaute, se Deus quiser, e assinar esse contrato. Pô, cara, maravilha que assim seja, cara. Amém, amor. Tô treinando muito pra isso. Como é que você se sente em ir lá lutar novamente no mesmo evento, né, cara? É uma pressão a mais ali no contender, porque se não basta você vencer, você tem que mostrar uma boa luta, né, cara? Mostrar vontade e muita vontade, né, porque tem cara que luta e que faz uma luta sensacional e que mesmo assim não é contratado, né? Da tua equipe você tem o Jonas Bizarinho, né, cara, que deu um puta nocautasso lá e não foi contratado, né? Sim, até hoje a gente não entende isso, né? Cara, como é que é a pressão, assim, de competir num evento desse e será que você já perdeu na última vez que você lutou naquele octógono? Então, pra mim, assim, eu fiquei muito nervoso na primeira vez, né? Eu tava, assim, muito nervoso, até porque era uma revanche, é a primeira vez nos Estados Unidos, então pra mim foi muita novidade ao mesmo tempo, então eu acabei ficando um pouco nervoso ali. Então, dessa vez, eu tô mais consciente, sabe? Não tô ansioso, sei exatamente o que eu tenho que fazer, não tenho dúvidas. Então, eu acredito que eu posso dar um passo à frente dele, sabe? Porque eu já sei como funciona ali, já sei a pressão que é você entrar no octógono, assim, galera, que é um silêncio, irmão, um silêncio. Parece que você tá fazendo um sparring na academia, assim, você fala, caraca, irmão, não tem ninguém, não tem torcida, tem, pô, meia dúzia de pessoa ali, e você olha lá o Dana te olhando ali, brilhando, parece que ele brilha, ele fica te olhando ali, e o cara fala, porra, é isso. Mas eu não quero deixar ele tomar conta de mim, sabe, irmão? Tipo, tem que ir lá, de qualquer forma, tem que dar um show. Eu acho que vai ser consequência do trabalho, sabe? Eu tô indo pra vencer esse cara. Ele é um cara invicto, e vou apresentar a primeira derrota pra ele. Tô até aprendendo a falar em russo isso pra chegar lá e falar isso pra ele na hora. Eu falo, pô, vou te apresentar a primeira derrota, mano. Como é que fala em russo isso, cara? Não, né, eu tô treinando ainda, não consegui decorar ainda. Passiva, tem. Em últimos casos eu vou botar, vou botar no tradutor e falar pra ele, ó, lê essa parada aí, meu. Justo.